A KM, we do this again Vani Music, você é o blog do sempre Capuz Noob Seja da matina eu me levanto Vou correr atrás do meu sustento O pouco para Deus vale muito Por isso que eu tô sempre dos joelhos Quero paz e alegria nesse mundo Por isso que eu amo todo mundo Minha vida é uma festa maravilhosa Por isso que eu tô sempre investido Se essa batida te chamo Então vem a dançar Nossa alegria nunca vai acabar Começa a chamar Dia daPassou Masa chamar Dia daPassou Dia daPassou Dia daPassou Dia daPassou Porque da sua mulher Ana da leva Ana da leva Aniquim leva Eleva Eleva Aleva Che, Husband Ana da leva Ana da leva Aniquim leva Eleva 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 Quatro da matina Chato não me abroca Vou coger atrás e não quero fofoco Mano toda a vida Não só na sombra Só para meter com vida na boca Vamos pumpado feliz Mas sona um barro de resacha Tome de perdi mas o joelho todo bracha Passa um anasame para sempre abençoar Mas te parto, parte Até quando arrebentar os pés Se essa batida te chamou Então venha dançar Nossa alegria nunca vai acabar Começa a chamar Teu brada aí Dá um cule Começa a abraçar Passista aí Me dá seu cule Começa a chamar Teu brada aí Dá um cule Começa a abraçar Passista aí Down cule Down cule Money E dá-se ao fundo E dá-se ao fundo